Matheus Amaral abre o coração sobre morar com Isabelle Nogueira e planos de carreira em São Paulo. Em papo exclusivo com o G-Show. Ex-BBB que está de mudança com a namorada que conheceu no reality. Falou sobre o novo momento cinco meses após o fim do programa. Matheus Amaral está vivendo uma nova fase em sua vida. Famoso por representar sua cidade natal, Alegrete, no Rio Grande do Sul. O gaúcho agora está morando em São Paulo. Mas a mudança veio acompanhada de muito romance, porque Matheus não está só. Ele e a também ex-BBB Isabelle Nogueira estão morando juntos na Selva de Pedra. O namoro, que começou aos olhos do público no BBB 24, se consolidou nos últimos cinco meses e agora os dois dividem o mesmo teto. Em entrevista exclusiva ao G-Show, Matheus deu detalhes desse novo momento. Está sendo um divisor de águas em nossas vidas. Está sendo um divisor de águas em nossas vidas. Confesso que dá um friozinho na barriga morar em São Paulo. Eu que sou acostumado com o interior, numa cidade bem pequena. E Isabelle também, que apesar de morar na capital, não tem a proporção de São Paulo. O ex-BBB explica o que motivou esse grande passo para o casal. Foi uma ideia conjunta para estarmos juntos e vivermos todas as oportunidades que estão chegando para nós. É em São Paulo onde as coisas acontecem. E surgem as oportunidades. Vimos em São Paulo o lugar para viver isso e amenizar os deslocamentos. Ela sendo do norte e eu do sul. Disse. Somos companheiros um do outro. E é muito... Somos companheiros um do outro. E é muito importante a gente se ajudar e estarmos juntos para desenvolvermos os projetos. Estamos muito felizes. Apaixonado. Matheus não poupa elogios a cunhão poranga. Do boi garantido. Eu e Isabelle temos um relacionamento muito leve. Graças a Deus. Somos muito parceiros um do outro. Um ponto positivo é a gente saber como funciona a nossa rotina. Por vezes ficamos distantes pelo trabalho. Mas estamos tendo maturidade suficiente para ajustarmos isso. Claro que a gente adora estar juntinho um do outro. Mas tudo no seu tempo. O Alegres também comentou o novo momento profissional da amada. Que foi anunciada. Como musa da Grande Rio no Carnaval 2025 do Rio de Janeiro. Eu estou muito feliz com as conquistas dela. Agora vai desfilar no Carnaval. Estarei lá com ela. E quem sabe desfilar junto também. Disse. Mudança na rotina. Quase seis meses após o fim do reality. Matheus destaca as principais mudanças que o BBB24 proporcionou. Acredito que o que mais mudou na minha vida foi minha rotina. Que era totalmente diferente. Tinha faculdade nas horas vagas. Tinha meu trabalho que eu fazia com meu padrasto na zona rural. E hoje em dia são horas em aeroportos. Conhecendo vários lugares. E recebendo o carinho das pessoas por onde eu passo. E isso é muito legal. Algo que eu jamais imaginei viver. Declaro o jovem. Que também expõe os pontos negativos desse novo momento. A maior dificuldade é a exposição. Ter a vida exposta diariamente com pouca privacidade. Foi uma das coisas que me deixou um pouco assustado. Confesso que me deixa um pouco cansado. Mas estou me acostumando cada vez mais. E sei que tudo tem um preço. Mesmo assim. Matheus reconhece os frutos de sua vida após BBB. Ônus e ônus também. Sou muito grata a tudo que estou vivendo. Já consegui mudar a vida da minha família. E estou muito feliz com a minha trajetória. Projetos profissionais. E os próximos passos? Matheus explica. Eu pretendo seguir focado nos trabalhos com publicidade. Me dedicando aos estudos também. Aprendendo cada vez mais. Ter uma oratória diferenciada. Poder me expressar cada vez melhor. Quero me dedicar a ser este porta-voz do campo. De uma pessoa de bons princípios. Deixando uma mensagem legal por onde eu passe. Com certeza. A visibilidade que o programa me deu já mudou minha vida. Declara. Tchau. Tchau.